Olá, Bugrinos, boa tarde, tudo bem? Estou aqui com o Jaime da JJ Representações, ele que é responsável pela captação de novos associados para o Clube do Guarani. Ele vai bater um papo aqui com a gente, falar mais sobre a estrutura do clube, sobre o que está para chegar de festa, né? O Jaime está aqui do nosso lado. Tudo bem, Jaime? Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, tudo bem. Tudo bom, Jaime? Conta um pouquinho mais para a gente sobre o Clube do Guarani, como é que está, porque passou por uma má administração no passado, agora está com a administração do Leonel Martins de Oliveira, que é uma pessoa muito conhecida dentro dos bugrinos, principalmente pelo cuidado que ele tem com o clube, com o social, né? Conta um pouquinho para a gente como é que está o Clube do Guarani, Jaime. Justamente, eu agradeço a oportunidade de estar falando para a família bugrina. Com a nova administração assumindo, que seria o presidente Leonel, com todos os colaboradores, foi de grande importância, porque o Guarani deu uma guinada para melhorar. Em termos tanto em qualidade, em prestação de serviços, com relação ao material humano, que presta serviço para o associado, quanto à estrutura como um todo, por parte do clube. Jaime, conta essa estrutura. O que você pode falar para a gente da estrutura do Guarani hoje, do Clube do Guarani? Olha, enquanto estrutura, eu posso afirmar para você que o Guarani, ele tem melhorado em todos os setores. Tanto na parte aquática, nós temos a piscina olímpica, que passou por uma reforma, a piscina semiolímpica, que ela é aquecida justamente para poder aproveitar também os horários na fase de inverno, para fazer hidro, fazer natação, fazer várias atividades na piscina aquecida. Nós temos seis piscinas no parque aquático. Também posso afirmar que as churrasqueiras foram todas reformadas, está certo? Nós temos várias churrasqueiras aqui para o associado vir e frequentar com a família e os amigos. Nós temos também as quadras poliesportivas, das quadras cobertas, que também foram, passaram por uma reforma, nova pintura, a parte do telhado foi reformada para não ter goteiras, está certo? E também na parte de prestação de serviços para atividades. Nós temos agora o Taquendô, nós temos uma academia completa, que presta serviço para os associados, está certo? Nós temos também a parte de natação, que é muito forte, que está muito bem encaminhada por nossos professores do departamento aquático. Nós temos o bóli para terceira idade, para que eles tenham também nossas atividades aqui no clube. Nós temos vários eventos acontecendo também aqui no Guarani Futebol Clube para o associado. Certo. E o pessoal do futebol, tem alguma escolinha de futebol, tem alguma preparação desse tipo para esse pessoal, campeonato interno, né? Perfeitamente. Também nós temos os campeonatos internos, né? Justamente, e temos a escolinha de futebol para os filhos dos sócios, né? Para que venham e estejam praticando esporte, tenham qualidade de vida. Está certo. E para a pessoa que tem que aproveitar toda essa infraestrutura, todo esse parque temático que é o clube do Guarani, como que ele faz? Ele tem que procurar até quem? E mais, tem alguma promoção para quem quer ficar sócio? Perfeitamente. A pessoa que esteja interessada em ficar associado do Guarani Futebol Clube, ou aquele que já foi, queira voltar novamente para a família bugrina, nós temos, só procurar aonde nos representantes comerciais da JJ, que fica aqui na entrada do clube, na parte social, e será apresentado, ele poderá ser novamente um sócio militante, que está com uma taxa de adição muito acessível. Só para vocês terem uma ideia, o título militante hoje, o familiar está saindo R$ 280,00 a taxa de adição e paga R$ 90,00 de manutenção por mês. E o individual, ele paga R$ 200,00 de taxa de adição e paga R$ 55,00 de manutenção por mês. O Jaime, fala uma coisa para mim, o militante, o sócio militante, ele pode fazer tudo no clube, né? Sempre tem aquela dúvida, mas se eu sou militante, eu não posso ir na sala, se sou militante, eu não posso ir no Cianonde, não. O militante aqui no Guarani, ele pode fazer tudo, não é verdade? Perfeitamente. O militante é um sócio normal do Guarani, tá certo? A única diferença com o sócio patrimonial é que ele não tem direito a voto, nem a ser votado, mas ser um sócio que frequenta toda a estrutura do Guarani, a sauna, ele pode praticar todos os esportes que são oferecidos pelo Guarani, é um sócio comum, com essa diferença com o patrimonial que não pode votar e não pode ser votado. Tá certo? Tá certo, Jaime. Fala uma coisa para mim, essa época que costuma ter festa junina, né? Na verdade agora é julina, né? E o Guarani, acho que dá para fazer uma aí, não tá? Perfeitamente. O Guarani, junto com o Departamento Social, com o diretor do Departamento Social, o senhor Braga, está promovendo a festa julina, agora dia 10, dia 11, nas quadras cobertas, onde vai ter toda a parte típica que sempre é característica dessas festas, né? Vai ter pipoca, quentão, quadrilha, churrasco, vai ter a cervejinha também, tá certo? e isso aí vai ser gratuito para os associados e para os convidados dos associados também. Para isso, o convidado ou associado tem que vir até a secretaria, pegar o convite e entregar para seu convidado e trazer ele até o Guarani. Então, agora eu quero frisar, isso é importante, hein? A festa julina do Guarani não tem preço, não tem 10, 15, 20 reais para você entrar, não. É de graça para o sócio e quem não for sócio do Guarani, quiser até aproveitar para vir para a festa e conhecer essa infraestrutura que o Guarani tem, basta pedir para o seu amigo que é sócio para ele retirar o convite. Ele retirou o convite, te entrega, você não paga nada para curtir essa festa julina aqui do Guarani, não é mesmo, Jaime? Perfeitamente. É isso aí mesmo. E queria frisar novamente para todos os associados vir prestigiar essa festa tão maravilhosa que a festa julina são sempre, foram festas famosas do Guarani, tá certo? Então, trazer seus amigos, seus familiares e também aproveitar e quero frisar também para o nosso associado frequentar o máximo possível no seu clube e para obter qualidade de vida que hoje é tão necessário numa metrópole como Campinas, que a vida é tão agitada, tão corrida. E veja bem, tem uma estrutura tão importante aqui no Guarani, às vezes até o associado ou o amigo frequenta uma academia, frequenta alguma outra coisa que sai muito mais caro, porque vai pagar o valor de uma academia e ele frequentando o Guarani com um valor de R$ 90,00 para toda a família, ele pode participar de toda essa estrutura que o Guarani tem, que oferece para ele. Com certeza. desde hoje em dia, só academia você paga muito mais do que R$ 90,00, na verdade. E não tem nada dessa infraestrutura que a gente vê aqui, seis piscinas, quadras poliesportivas cobertas, descobertas, campo de grama, campo de terra. Realmente, o Guarani volta a ser aquele exemplo que sempre foi, né, Jaime? Perfeitamente. O Guarani está voltando novamente as origens com essa nova administração, o nosso presidente, seus colaboradores estão de parabéns, porque cada vez mais nós estamos vendo que o Guarani está tendo mais associados, cada vez mais aquele agito e qualidade de vida. Jaime, agora um telefone para o pessoal entrar em contato com você. O pessoal que vai ver isso aqui no nosso site. Ah, gostei do que o Jaime falou, quero entrar em contato com ele. Como que eu faço? Qual que é o telefone, Jaime? Poderá entrar em contato pelo telefone é 19, né, 3384-1471. 3384-1471. Esse telefone fala direto com você? Perfeitamente, fala diretamente comigo. Tá certo, então. Mugrinos, venham para cá, participe da Festa Julina, conheçam o Clube do Guarani, venha ser um associado, você não sabe o que te aguardo, o Guarani está voltando a ser aquele Guarani gigante, graças à administração do nosso presidente, Leonel, o clube está voltando a ser muito bom, o clube que já foi o melhor clube de Campinas, está voltando à origem, venha para cá, venha conhecer aqui, bate um papo com o Jaime, liga para ele, venha conhecer que você vai gostar. Eu sou o Diego Amaro e você está aqui, na TV Guarani. E aí, e aí, e aí,